A gente, você comentou no início, sofrendo alguns ataques em razão que nós estamos bem nas pesquisas, mas a gente está preparado, o cidadão conhece o delegado Valdir, sabe da minha honradez, sabe das nossas ideias, dos nossos projetos e aí qualquer dúvida nos consulte nas redes sociais lá, delegado Valdir, mas nós estamos sendo muito bem orientados pelo cidadão, por pessoas de bem, por jornalistas de bens que estão nos ajudando com ideias para que a gente possa realmente inventar Goiânia e pensar Goiânia, pensar principalmente nas pessoas, chega de pensar apenas em estrutura, prioridade, educação, saúde e segurança, é o tripé básico e depois a questão do transporte coletivo, eu acho que esse é o grande tripé agregando aqui o transporte coletivo, é essa mudança pensando nas pessoas. Muito obrigado, eu agradeço o Diário da Manhã.